Neste momento, no sétimo Curta Santos, a repórter Fabiana Faria tem as informações ao vivo. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. Eu estou em frente aqui ao Cine Roxy, no bairro do Gonzaga, em Santos, onde será feita a homenagem. E ao meu lado, ele, o dono da festa. Uma noite especial. Estou muito feliz aqui na minha terra, junto com as crianças aqui do Gapa e o Tuninho Dantas, que fazem essa festa genial. É muito bom voltar à minha terra, homenagem, aqui no Curta Santos. Estou feliz mesmo. Esse público todo aqui sentiu carinho em casa. Claro, é a minha terra. Estou feliz mesmo. Acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mesmo. Muito bom. Parabéns por essa homenagem. Vamos acompanhar ao vivo aqui no Jornal da Tribuna. Vou passar meu filme aqui, Vida Vertiginosa, daqui a pouco. Estão Luiz Carlos Vacerda, com Ed Botelho e Paulo Bulamarca. Fica o convite para o pessoal que está em casa. Muito obrigada e parabéns. Tem duas crianças aqui, é a minha placa aqui. Nesse momento, ele está se dirigindo aqui, olha, para fazer a inauguração oficial da estrela. Os aplausos. Está aí o nome dele, na calçada da fama. Ele está aqui ao lado de algumas crianças, de uma entidade que ele ajuda aqui na cidade de Santos. Leila Torraca, que tem 44 anos de carreira, com grandes personagens no teatro, na televisão, onde já participou de mais de 30 novelas e no cinema com dezenas de filmes. Como ele disse, daqui a pouquinho, o público já vai poder vê-lo em cena no filme Vida Vertiginosa. Entre os homenageados com uma estrela aqui na calçada da fama do cinema, estão o rei do futebol, Pelé, e a atriz Bete Mendes. O sétimo Curta Santos segue até o dia 19, com uma variada programação. Aqui na cidade de Santos, também em São Vicente e em Praia Grande. Pelo nosso site, www.tvtribuna.com, você confere os locais e horários de exibição. Melissa.